A Nossa Vida 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 Quando eu me lembro do que vem acontecendo Tenho vontade de bater na sua cara Mas o meu coração não tem vergonha Quando que vejo o bandido quase para Estou sabendo que os vizinhos me chamam Daquele nome tão vulgar e conhecido Eu não importo porque nesse nosso drama Não sei se sou seu amante ou seu marido